Sobre como é que está a vacinação aqui na nossa capital, segundo ele, 60% dos trabalhadores da área de saúde já foram vacinados, agora o próximo grupo será o dos de idosos, né? 13 horas em ponto, vai! Uma reunião técnica entre o governo do estado e a área técnica da prefeitura de João Bessoa, onde ficou decidido que nós já passamos de 60% dos profissionais de saúde da cidade de João Bessoa estão vacinados. Então, já nos permite a gente retirar parte das vacinas que chega para esse grupo que hoje é contido, é tido como o grupo de maior risco. Então, de acordo com a quantidade de vacina que o governo federal nos enviar, nós vamos reservar 30% para profissionais de saúde e o restante exatamente para a aplicação das pessoas mais idosas, principalmente começando por aqueles que estão em asilo, estão hospitalizados, estão sem mobilidade, para que a gente vá iniciando a partir de 80 anos, mas reduzindo essa idade conforme a quantidade de vacina que estejamos recebendo. Então, aqui ó, volta indo para mim aqui agora, 13 horas e 1 minuto, 13 e 1, 13 e 1, estou pedindo aqui para a gente colocar retrato do povo também aqui, você que participa.